Olá, eu sou Arthur Flórido e este é o canal Mude para Digital. Seja bem-vindo! Rei Salomão, quem foi este grande homem? Muito se fala, mas pouco se sabe. Eu fui pesquisar a vida do Rei Salomão, que eu tenho escutado muito falar na internet, e eu descobri o seguinte. Primeiro, ele tinha mais três irmãos. Dois morreram, ele era o mais novo, e um foi banido. E aí ele veio na sucessão a virar rei. Ele era filho do Rei Davi, aquele mesmo que matou Golias. E ele, por que ele se tornou um dos homens mais sábios da história? Rei Salomão, em sonho, conversando com Deus, Deus perguntou o que ele queria. E ele, com a maior humildade, ele virou para Deus e falou, Meu Deus, eu não me sinto capaz para liderar o meu povo. É muita gente, é muita responsabilidade. E ele pediu o seguinte, meu Deus, eu só quero sabedoria para conduzir o meu povo. Eu não quero riqueza, eu não quero nada. E Deus percebeu muita humildade em Salomão e lhe deu muito mais que isso. Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos e o mais rico de todos os tempos. Por quê? Porque Deus lhe deu tudo em abundância. Para você ter uma ideia de por que o rei Salomão foi o homem mais rico do planeta de todos os tempos, o rei Salomão coletava de impostos 25 toneladas de ouro por ano. Por ano, 25 mil quilos de ouro. E nos dias de hoje, alguns institutos de economia já fizeram o estudo de quanto o rei Salomão teria em dinheiro hoje. É ciência. Ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Mas beleza, por que eu estou falando isso? Por que eu resolvi gravar este vídeo e falar do rei Salomão? Porque imagina rei Salomão com as ferramentas da internet. Imagina aí, naquela época rei Salomão tivesse a internet. E querendo saber mais, tem um livro do rei Salomão vendendo a 34 reais na Amazon. Mas isso é para quem quiser mais, é ir a fundo da história. Olha, aí eu tive um insight e eu quero te propor a ver o que nós vamos fazer nesse vídeo agora. Deus nos deu a sabedoria para todos. Todos nós temos sabedoria. Um não pode ter tanta sabedoria quanto o rei Salomão. Mas todos nós temos. E detalhe, nós temos a internet. Todos nós temos a internet. Então, eu te convido para agora você ver como funciona a mente e a criatividade humana. Você é capaz. Nada te impede de fazer o que eu vou fazer agora. Claro que você não vai fazer exatamente o que eu vou fazer. Embora, está liberado. Mas você vai ver o que a mente humana é capaz e com a utilização da internet. Vamos lá. Cheguei no local que a gente vai começar a nossa aventura. Está muito frio. Coloquei um casaco e um boné. Está aí meu amigo Léo aqui, que vai me ajudar nessa aventura. E é isso aí. Eu vou começar agora a mostrar para você que está assistindo o vídeo do que se trata. Olha só. É isso aqui. A gente vai pegar esse tronco, vai reformar ele e vai vender. A gente vai vender ele na internet. Já deu para imaginar o que a gente vai fazer, né? Mercado livre. Tem esse aí, ó. Tem aquele ali. Tem um bem grande ali na frente que eu vou mostrar para vocês. Tem um amigo meu que já está descendo aí. Acho que ele vai querer levar esse. Ele vai fazer uma mesa para colocar na casa dele. Ele já tentou pegar esse aqui. Só que esse aqui é bem pesado, ó. Olha o tamanho dele. 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 Música 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 Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun All that was good, all that was fair, all that was me is gone Sing me a song Sing me a song Of a lass that is gone Say could that lass be I Mary of soul She sailed on a day Over the sea To sky Oh, thank you all, my God